No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind the wise... O que que eu chamo, galerinha do YouTube? E aí, galerinha do YouTube! Hoje eu vou fazer um desafio, yeah, yeah! Vamos matar minha namorada, jogar fogo na minha casa e comer Nutella, ha, 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 ha! Engraçado! Mas meus sonhos, me derramam, ela me desligou... Hei, derramam! Sua soa soa! Ai, dei... Tem um salame, um salame? Um salame? Acho que o partido desse minha gefa é de boa, porque me a doze Bokeh tá aqui básico, né? Essa Nike nova tá muito boa. Eu vi um dia que eu fiz o vídeo do Pet Notes Ou o vídeo que eu fiz no vídeo de Nike Que eu tava comentando Que a Nike agora tá muito melhor do que antes Ela tá divertida e tá boa Então o cara falou assim Eu prefiro a Nike antiga Cara, não tem como tu preferir a Nike antiga A 1 dela é a 1 dela bufada pela 2 A 2 dela é uma escritura totalmente forte E tá tudo melhor na Nike nova Quem sabia jogar com a Nike antes Jogava melhor Mano, não tem como A Nike antes era muito pior do que essa daqui Muito mesmo Não tem nem comparação Uma Nike com a outra Essa aqui é uma Nike totalmente forte E aquela Nike era uma Nike totalmente O cara que eu falei Isso é muito assim Ai, na minha época É muito cara Como é? Saldosista Que eu acho que é a palavra Na minha época era melhor O meu Nike tá muito melhor agora Mas eu jogava com ela antes Só que eu não quero levar mais o básico Já tirei o ativo dela mesmo Ai, Minion, para já tem nem bucetinha Um problema da Nike ainda É o cooldown extremamente longo Mas também Os cuidados são um puta forte do caralho Agora Ai, ai Minion, não foca eu não, filho da puta Foca o Eevee lá na frente Tá, foi empate Essa é a porra da Jingwei? Eu acho que é a Jingwei fazendo a voz ficar mais rouquinha se pá Não! Meu pulo não sai por causa do Siles tem minha ult Fia da puta cara! Fia da puta! Eu posso faltar o clear dele com a minha 2 né? Mas eu tomei muito dano em Minion fazendo isso 338 Minion, f*** meu a** F*** meu a** Ela não tem como interromper o meu... É bem fácil não ter esse anime Porque esse anime ela joga de um jeito meio... Chato Eu queria lá na mesa e não queria tanto Aqui vamos! Quase isso pra cá quase... Só isso aqui eu vou fechar meu Black Torque Isso aqui é bloqueio básico só de God? Os inimigos perto são repetidos Bloqueio é range de ataque básico Então não fala que é de God só, né? Fala range de ataque básico O foda é que a parceira dela é que é inútil aqui no duelo, né? Porque a parceira dela tem que ter 2 Gods nível 20 Matar 10 Gods como time e 250 Minus Eu só consigo essa parte dos 250 Minus Devia mudar essa porra aí, muito dependente do time essa porra de parceira dela E olha que dá fraca agora a parceira dela Eu uso a 1 pra agitar hoje Ter defesa eu não consigo derivar lá ainda Dá uma desarma na cara, piranha Aqui nós vamos! Eu vou matar você! Vou matar você Não! FUUCGH! Eu reprisse à toa Mas ela não pegou o Kill, ela pegou uma sucessência Mas eu bati na wave, ou seja a wave dela vai ganhar da minha Porque a wave dela tá, tá... não, a minha wave vai ganhar da dela Ou seja, ela pega XP e eu não Ha ha, diversão Ha ha, divertimento Ela tem ult, não tenho UAU! Divertido Fica 100 segundos? É, 100 segundos. Tá 90 aqui porque eu tava... Estou aqui em 10 porque eu tava 1 já. Ah, não pegou este SP não. Pegou, não sei agora. Misericórdia. Criou o Evo insano do caralho. Mico épicórdia. Ficar rápido. Turntura se não casara agora. Ficar rápido. Ficar rápidoaff scribitando. Ficará para serviru. Ficar rápido. Ficar quietinho? Ai, velho, quanto dano debaixo que eu tomei dela, acabou meu blue, levou minha torre, me chamou de vagabunda, me chamou de piranha, falou que minha mãe caga pelada, falou que... O que é isso? Bitch! Get out of the way! Get out of the way, bitch! Get out of the way! But, does your one have a kill? Do I make dark speed or do I make footkill? I don't know, it's a mess for me now. I'm going to do a mescada, brawler, crush... I think it's too long... I'm gonna shoot the dead head. Don't miss a good death fit. O que é isso? Eu sou doido. Bitch, get out of the way! Fuck! Se eu tivesse uma meia aqui nessa fight, essa fight teria sido ganhando tão facilmente, se eu tivesse uma meia nessa fight, ia ser tão easy essa fight, que você não tem ideia. Eu ganhei essa fight dela, ganhei entre asas, que eu morri logo em seguida, mas... É meio que um empate, vai? Mas pra que tava com o item inteiro na minha frente? Eu, tipo, sei que... Ah, meu peruco! Se eu pegar um red, se eu pegar um red, eu ganho dessa porra. Agora eu tô de meia, agora eu sou suave, batalhola. E aí Vem! Vem! Pegadinha, cara. É só pegadinha. RAAAAAAAAAAH! Meitado, brazo de direção. Então eu botei o pesquisito também hein, vagabundo. E pra isso que eu não tinha? Não, ele usou na última fight, agora não tá lembrado. Acho que é bom, só que dá pouco dano né. Eu não consigo levar tudo dela porque ela nasce muito rápido. Se fosse eu teria morrido por 30 horas já. Minha dragão do meu hobby é o melhor! Nada pode matar ele. Eu vejo o item junto praticamente. Tá empatado em gold. Tô bem empatado na verdade. Tô com 4 de gold mais aqui ó. Se eu fizer o voo e foda-se eu não vou conseguir jogar minha arma em cima, não sei se ela me mate. Tá gravando né? Tá gravando. Tá gravando. Tá 4x4? Fazia até que eu não jogava um duelo assim. Mas noca, eu deu baronça médio contra fogo, foi bem de porra. Onde eu saí pra uma parede aqui? Eita! 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 Boa! Eita! Eu tenho a Izak e這個 Ju installe vai dar o testo. Agora você não wait. Usa o test no teu ataque. Eu faço alguns danos! O que é isso? Por quê? O que eu vou dar agora? Eu não tenho ideia do que eu vou dar agora. Nossa, elas tomaram um t-play agora gostoso, viu? Que gostoso sim foi essa t-play aqui. Red não me mata. Estou sem ativo. Ela também está sem ativo, né? A coisa dela caiu, nice. Por que eu estou com uma cento na mão? Porra é essa? Quando eu comprei isso? Quando eu comprei essa porra aqui? Estou lembrado então. Vamos lá! Eu vou colocar o Sr. Teddy aqui. Ele vai dar uma sorte. Ele vai dar uma sorte. Quase! Eu te pego aqui, é. Eu te pego aqui, é. Ela não tinha feito o dela, velho. Ela foi fazer o meu em vez de fazer o dela antes. Eu tenho espaço para ela farmar isso daqui, ela só não farmar o cara. Eu não fiz. Vou fazer crushes para eu conseguir ver ela quando ela é invisível. E dar a cadencinha do gostosinho e tal. Acho que vou fazer no lugar do ataque isso daqui. Não, isso daqui. A esquerda proteção dela dá para mim. O Nehmei vai bater bem menos. Não, não, não. Sabe que eu não passo ruim, né? Tipo... Ela chega aqui e rouba... ... três peiros. Onde? Não... Não aguento. Ok, não entendi a gente com essa parte mas... Fui tudo bem. Eu não sei o que vai abrir, se ela usou abrir esse atalho Ligaram no time que eu fiz, tá? Tá, fomei lá da frente dela, peguei o Red, tá meio que suave isso aqui, fazer o Blue da B e ter Stonic Cut, vai ser uma grande diferença pra mim, ter Stonic Cut, se isso aqui for uma asa, eu vou fazer Dama de Cura, ou com a outra defesa que tá de cura, ou com a Toxic Blade, Uma das duas Preciso de mais ficar dentro se esse aqui ser realmente útil, então eu vou trocar a Bambot pra algum Codita Speed Eu sou uma King Size, eu acho, pelo meu HP Nesse momento eu acho que ela não consegue tocar comigo certinho Será que ela tem gosto que já o item que ela tá fazendo? Eu sou um lugar que o Mr. Teddy está aqui, ele é meu Pau Torn Peguei Se eu pego ela sem esse escape ela morre Eu poderia levar a frente dela, mas acho que foi... não sei, vou tentar levar a frente dela Foi achado, demora muito Eu levo assim, tranquilamente, não preciso perder meu combo aí Eu matei ela sem usar ativo, sem usar nada, só usar minha ult, e ela usou a ult dela também né, então estamos na vantagem ainda Opa, um tono de graça? Opa, um tono de graça Opa, um tono de graça Opa, um tono de graça Eu morri Foi a asa, vou ter que fazer o... fazer isso daqui ó Vou colocar isso, talvez Ou no lugar da porta Eu perco minha frente Eu perco minha frente Nossa, eu podia me arcar no tio Não, ela parou por red Nice Na real eu perco ainda, mesmo com ela parando por red eu perco minha frente Se eu matar ela nesse caminho de volta pra frente dela, ela... A sua final, ela está no ataque É, deixa eu ver se essa pessoa pegar ela não Você tá pra fazer isso, eu me arrepio Ela ganhou dando backdoor, filho da puta! Não acredito nisso, velho! Que lixo, dá like se inscreve no canal, até o próximo vídeo, falou, é nóis! Tchau!